E aí, Tubarão, tá legal? É nóis Ai que saudade, pelo meio daquela cidade A brisa na cara nada apaga aquela sensação de liberdade Céu azul iluminado pelo astro rei Vreja gelada lá na praia o som do meu DJ Eu sei que por aqui nem tudo é festa Melodia é uma arma pra espantar o que não cresce Como seria bom poder viajar Sentado no quebra-mar Observando as ondas do ar Pra ver o tempo passar E perceber que nossa luta é de verdade Que valeu a pena a gente viver Correndo atrás do nosso sonho Do pique do alquimismo Os malucos tão na pista Pode previser esse som na responsa Pra mim, pra você Deus ilumine Nossa capacidade de vencer Vou a passar o seu dono Vou a seu destino Quero o teu caminho percorrer Voa nas asas do infinito Traz um mundo mais bonito Que eu quero viajar com você Eu disse voa, passar o seu dono Voa sem destino Quero o teu caminho percorrer Voa nas asas do infinito Traz um mundo mais bonito Que eu quero viajar com você Vivo sentado pensando no meu passado Um passado presente, recente Que não sai da minha mente Eu me perdi no mundão Qual é que é, Tubarão? Mais um guerreiro do rap Resgatado pela conexão Fiz um novo pra relaxar Pra ficar na brisa Subi na laje na madruga Pra pensar na vida Me perguntei porque que o mundo é assim Cheio de guerra, fome, desespero e gente ruim Enfim, procuro a minha saída Em meio a esse labirinto Que trilhei na minha vida Eu fico nessa trilha Pois o bem é o caminho Olho pro céu e vejo que já não estou sozinho Voa, passar o seu dono Voa sem destino Quero o teu caminho percorrer Voa nas asas do infinito Traz um mundo mais bonito Que eu quero viajar com você Eu disse voa, passar o seu dono Voa sem destino Quero o teu caminho percorrer Voa nas asas do infinito Traz um mundo mais bonito Que eu quero viajar com você Tá rolando uma prévia De um grande evento que a gente tá afim de fazer A partir de janeiro Já temos uma data E tamo afim de reunir a galera do surf, skate Misturado com arte, música E trazer essa cultura pra galera de Santos Da Baixada Santista Que tá precisando muito de um evento desse porte Que eu quero viajar com você E aí E aí Voa, passar o seu dono Voa sem destino Quero o teu caminho percorrer Voa nas asas do infinito Traz um mundo mais bonito Que eu quero viajar com você Eu disse voa, passar o seu dono Voa sem destino Quero o teu caminho percorrer Voa nas asas do infinito Traz um mundo mais bonito Que eu quero viajar com você Traz um mundo mais bonito Que eu quero viajar com você Traz um mundo mais bonito Que eu quero viajar com você Traz um mundo mais bonito Que eu quero viajar com você E aí